Fala família, tudo bom? Tô agora no celular fazendo aqui mais uma matéria com a BNP Seguros e hoje a gente vai falar de motos antigas. Será que dá pra fazer seguro com moto antiga? E aí eu vou fazer uma pergunta. E a minha CBzona? Dá pra fazer seguro com a minha CBzona, hein Jonas? Vamos lá. Tem seguradoras que levam, né, a própria questão da marca tá muito tempo no mercado e a gente consegue fazer um seguro pra ela, tá? A gente tem que, você tem que passar os dados pra gente o ano, tudo certinho na moto, tá? As motos, por exemplo, das marcas mais antigas já no mercado a gente consegue, consegue sim fazer seguro. Mas essa 85? Cara, eu acho... E quando a gente não consegue, a gente faz o que? A gente tenta. É isso, cara. Eu acho que não dá, mas enfim, vou tentar. Eu acho que não dá porque realmente o que eu acho massa é você realmente falar dessa forma que tenta e eu sei que você tenta mas vamos falar de... Isso é uma brincadeira que eu tô fazendo pra você que eu sei que essa moto é muito antiga, é 85, galera. Mas vamos falar aí de motos 2004, 2008 motos mais antigas, motos relíquias, moto custom, motos 2008 porque hoje, por exemplo, tem um público muito grande de moto custom que tá carente aqui no Brasil e que não tem motos, por exemplo, Dragstar, Shadow, 2006, 2008 são motos que quando vão pra uma seguradora normal, é muito difícil conseguir seguro pra essas motos. E aí a galera fica sem seguro. Dá pra fazer seguro com essas motos 2008, 2006? Dá pra fazer sim, tá? E outra coisa, é por isso que a gente tem mais de uma parceira seguradora às vezes uma seguradora não aceita, tem outra que pode aceitar, tá? Então a gente vai analisar, vai pegar os dados tudo certinho e vai ver se alguma das nossas parceiras seguradoras aceita sua moto. Se não aceitar, a gente tem sempre o Coringa na manga que é a Surrai Segura. Surrai é o Coringa mesmo? É o Coringa. A única coisa que eu fico um pouco chateado com a Surrai, isso aí foi uma experiência que um amigo meu do Rio de Janeiro teve. Eu não sei se você vai poder me responder porque você não é da Surrai, você é corretor. Mas lá no Rio de Janeiro em específico eles estão exigindo a instalação de rastreador. Eu não gosto disso. E aí eu não tô denegrindo a Surrai, nem dizendo que a Surrai tá errada, é a realidade do Rio de Janeiro. Isso. Mas infelizmente quando você instala um rastreador você tem que fazer uma intervenção no chicote elétrico da moto. E aí, cara? E aí? A questão da instalação do rastreador, ela fica a cargo da seguradora. Ela pode exigir ou não, tá certo? Isso é específico do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Outras cidades não tem isso, né? E a depender do modelo da moto também. Agora, o que que tá acontecendo no Rio de Janeiro, pessoal? A questão do Rio de Janeiro é uma questão gravíssima. Tem seguradoras que não aceitam nem o carro popular mais. Porque o índice de sinistralidade tá tão alto e assistam o vídeo de sinistralidade, ó. E a seguradora não tem nem como precificar aquela moto, aquele carro ali. Tá um caos lá, né, bicho? Tá um caos, cara. Tem seguro de carro popular de 7, 8 mil reais e... dando graças a Deus que conseguiu fazer. Boa resposta. É isso que eu queria ouvir de você. Muito, muito. Era isso mesmo. Por quê? O porquê que eles estão fazendo essa exigência absurda? Porque realmente tá absurdo. A situação lá no Rio de Janeiro tá absurda. Então, é uma exigência até exagerada, mas necessária, né? Isso. E além da questão da própria rouba e furto, tem a questão de fenômenos naturais, cara. O Rio de Janeiro, um mês atrás, tava debaixo d'água. Literalmente, se sua moto tá estacionada aqui e ela tem uma cobertura compreensiva, que é o seguro completo, você vai receber a indenização por alagamento, tá? Entendi. Então, além da questão... Motos antigas também. Motos antigas também, tá? Além da questão de violência mesmo, a questão da natureza tá influenciando os valores de seguro. São Paulo também, assim, né? Pra você terem ideia, quando o avião cai lá nos Estados Unidos, essa companhia provavelmente tá insegura, influencia o nosso mercado, cara. É mesmo? É, porque o mercado de seguros, ele é global. É uma asseguradora fechada com a outra. A asseguradora tem uma coisa chamada resseguro. Como é isso? O seguro da asseguradora. Tá, não sei. Eles fecham com outras seguradoras, pra o quê? Pra diluir o dano, pra diluir... É a redundância. O prejuízo, digamos assim, entendeu? Imagine quantos carros no alagamento de São Paulo e do Rio de Janeiro ficaram lá, concessionárias, com mais de Mercedes. Motos. Motos grandes, motos caras. Então, o cara que tem uma moto custom, é uma moto legal, aquelas motos antigas, caras, ou que o cara tem um preço gigantesco pela moto, ele pode fazer 2006, 2008, a Surrae... Pode, ele pode fazer, a gente vai lá, procura a melhor oferta pra ele. Eu falo que a Surrae é o Coringa, porque a Surrae, por não ver a questão do perfil em si, ela leva a questão somente do índice de roubo curto mesmo, então a gente consegue fazer o seguro. Qual a outra que faz também, além da Surrae? De roubo curto, a própria Porto Seguro faz o seguro de roubo curto também, tá? Você tem a opção. Eu, normalmente, a depender do perfil, é isso que eu lhe digo. Vocês, quando vêm até a gente, vocês têm que ser muito claros, falar da sua necessidade pra gente te vender o melhor produto pra você. Não adianta eu lhe vender um seguro que é completo, sendo que você usa moto no final de semana e tem medo de ser assaltado e pagar o dobro ou o triplo por isso. Então, você tem que falar com a gente a real necessidade pra gente procurar o melhor produto pra estar lhe oferecendo com o melhor preço. Atendimento 24 horas. 24 horas. WhatsApp. Também. Só não liga depois da meia-noite que isso não se fere. Mas manda o áudio. Mas manda o áudio que assim que eu... Até se eu levantar pra tomar água, eu vou lá dar uma olhadinha, já boto na agenda, ligar, pá. Sério, galera. Consultoria. Os caras dão consultoria. Eles orientam. Então, manda o WhatsApp pros caras. Tá aqui, ó. E eles atendem o território nacional, tá? O Brasil inteiro. Vão conseguir o melhor seguro pra você. Você que tem uma moto custom mais antiga, você que tem um veículo mais antigo, entre em contato com o Jonas. E ele atende a qualquer parte do Brasil, tá? Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. E se você já tem uma pólice de seguro, tá? A gente faz a renovação dela. Pode ser na mesma companhia que você tem. Ou se você quiser a nossa consultoria, a gente vai conseguir uma melhor cobertura e um melhor preço pra você na seguradora que lhe der essa melhor condição. Essa é a vantagem que você tá dando pros meus inscritos. Show de bola. Obrigado, velho. Valeu. Não esquece de mandar, galera. Ó. Não esquece de mandar as perguntas, tá? Falicom. Tá aqui, ó. Falicom. Arroba. ChicoCepulveda.com.br Pergunta aqui pro Jonas. Renan vai estar aqui em breve também. E faz todo tipo de pergunta que vocês tiverem, tá? Aproveita logo. Porque os caras vão fazer... A gente vai fazer um vídeo e os caras vão fazer todas as respostas, tá? Obrigado. E até a próxima. Valeu. Valeu, galera. E até a próxima.